Amado de citronela, o capim citronela, capim ceilão, ceilão, mas não é capim limão, nem capim santo, nem erva de cidreira, não é pra fazer chá. A gente já falou isso várias vezes, não é mesmo? Bom, como nós falamos, ela tem um cheiro, um cheiro de eucalipto, lembra o eucalipto, né? É muito comum nos banhos de sauna colocarem eucalipto, mas muitas pessoas também colocam essa formosura aqui, que é o capim citronela, serve para controlar a oleosidade da pele dentro lá da sauna, melhora também a infecção, ajuda a pessoa a respirar melhor, quem tem problema de sinusite, ou resfriado, ou gripe, e seus olhos, a sua essência, ela é muito, muito utilizada para acalmar. Pode dormir? Pode dormir com capim citronela? Pode colocar citronela no quarto, ter capim citronela no quarto? Pode, gente, acalma, relaxa, certo? Desde que fica perto de uma janela e que a pessoa não seja alérgica. É muito, muito bom. Pode descer no quarto, mas perto de janela para poder pegar sol. Fique com a gente, curte o nosso canal, se inscreva. Olha que belezura, 40 dias, muito linda. Gratidão, gratidão, compartilhe horta com amor.